Onde era pra dançar mesmo? Esqueci! Ajuda aí! Aqui. Aquela carinha amarela. Ah, é verdade. Sai daí, meu! Vou gravar! Ai, sai daí! Meu Deus do céu! Vou colocar o meu gravador aqui pra gravar. Beleza. Meu pai do céu, maluco! Sai da frente! Vou falar pra todo mundo dançar. Todos dançando! Galera, vai chegar a se inscrever no canal que não é inscrito, galerinha! Peraí! Peraí! Ah, mano! Sai da frente, véi! Nossa, eu vou gravar sozinho. Depois que no servidor pra mim, pronto. Privado aí, ninguém vai entrar. Nossa senhora, eu não consigo gravar um gameplay. Nossa, todo mundo fica na frente, cara. Depois eu gravo. Deixa eu ver o que que tem aqui, galera, de interessante. Galera, ó, 180 likes. Libera o...